Salve amigos do Sena Segura, TV Babitonga, canal 9.net, sejam todos bem-vindos. Hoje aqui do meu lado, nada mais nada menos que o Major Reisdorf, ex-comandante do GRT, trabalha hoje diretamente com o Graer e também especialista na área de paramédico, o APH. O APH tático, Major, seja bem-vindo ao nosso programa. O APH tático, o histórico dele, qual foi, como começou o APH tático e a sua necessidade no dia a dia, principalmente na área militar? Bom, o atendimento para o hospitalar tático no mundo, né, iniciou no início do século XIX, quando o Napoleão Bonaparte introduziu no corpo do exército, através do Dominique Jean de Larrie, que era o seu médico, a equipe médica incorporada ao corpo militar. Antigamente, claro, que todos os combates que houveram anteriormente, sempre existiam equipes que tinham a finalidade de ir lá pegar os soldados que haviam se ferido. Mas Napoleão teve esse feeling, o pulo dele foi colocar o corpo médico junto ao exército, e a partir daí as ações dentro dessa área militar de atendimento para o hospitalar iniciado. O atendimento para o hospitalar tático, ele não é um atendimento para o hospitalar comum, como o próprio nome diz, né? Ele requer algumas ações, ele requer algumas táticas de combate que não são comuns ao atendimento para o hospitalar que a gente vê, prestado aí por equipes de socorro normal, como o do bombeiro, do SAMU, da polícia militar. Já na guerra de secessão americana, dando o procedimento ao histórico que a gente comentava, houve já um incremento dessas ações de combate, através do exército da União, tanto que o Congresso americano aprovou o uso de militares especializados para esse tipo de ação. Naquele tempo se fala muito em muitas literaturas, nós vemos a questão da carruagem voadora, né? E foi introduzida nessa época, simplesmente era uma carroça que passava, recolhia os militares após as batalhas, e a guerra de secessão americana se criatrizou muito pelas amputações. Mas já era alguma forma de socorro. Certo. Na Primeira Guerra Mundial, começaram a introdução de equipes de enfermagem próximo aos campos de batalha, Elas não acompanhavam ainda a tropa, mas estavam próximas. Começou alguma espécie de socorro no sentido de aplicar algumas questões sobre imobilizações provisórias, foi nessa época. Na Segunda Guerra Mundial, nós temos hospitais de campanha, as primeiras ações de evacuação aeromédica, seja através de aviões, e no final da Segunda Guerra Mundial, com o uso do helicóptero, o helicóptero ainda de uma forma muito incipiente. Na Segunda Guerra Mundial, a gente destaca a aplicação de analgesia, que é através do uso da morfina. Não existiam técnicas nem de respiração, como boca a boca, que elas surgiram na década de 50. As ações de compressão torácica externa, a gente fala de massagem cardíaca, no início dos anos 60. E na Guerra do Vietnã, o que houve? Esses soldados que começaram lá com o Napoleão, a Revolução, na Guerra do Vietnã, o corpo médico foi armado. Até a Guerra da Coreia, ele não era armado. E na Guerra do Vietnã, eles já começaram a treinar e serem armados e acompanhar as patrulhas nas selvas do Vietnã. É um vulgo padioleiro, praticamente, que vinha junto com o pelotão. Mas estava armado e combatia igual. Até então, na Segunda Guerra Mundial, ele não utilizava arma. E começou a treinar algumas táticas. E essas táticas e técnicas do APH normal, que era a respiração boca a boca, o soco pé cordial, começaram a ser aplicadas aí durante a Guerra do Vietnã. E nisso, nos Estados Unidos, o atendimento para o hospitalar cresceu na década de 70. Fala agora do atendimento para o hospitalar normal. Convencional, no caso. Convencional, cresceu. O programa em emergência que eles tinham fez com que todos os lares americanos quisessem um atendimento para o hospitalar próximo da sua casa. Com isso, nasceram inúmeras técnicas e equipamentos voltados à parte de atendimento à população. E no início dos anos 80, quando esses militares já, terminada a Guerra do Vietnã, muitos incorporaram as equipes de SWAT, o nascimento da SWAT nos anos 70. Já falando da parte policial, né? Quando é que o atendimento para o hospitalar tático entrou na parte policial? As equipes de SWAT nasceram, começaram a ser empregadas em ações. E foi visto que algumas ações lá nos Estados Unidos precisavam de serem utilizadas técnicas do atendimento pré-hospitalar de uma forma mais tática, de uma forma mais voltada ao público policial. Ali no momento do tiro, da invasão da casa, daquele cerco que eles faziam. Então, os comandantes de SWAT se reuniram já no início dos anos 80 e disseram, olha, nós precisamos de uma maneira de atender o nosso policial ferido, quase que uma maneira como um militar é atendido na guerra. E eles começaram a introduzir essas técnicas aí junto às equipes de SWAT. E no início dos anos 90 somente, lá nos Estados Unidos, é que ocorreu o primeiro congresso americano de atendimento para o hospitalar tático, ou combate médico, né? Voltado a esse tema. Então, ou seja, hoje é uma real necessidade nas forças militares, policial, o militar ele entender como se faz esse atendimento, essa estricação que a gente pode chamar para um ambiente que a gente pode chamar zona quente na hora do sanhaço, na hora do troca de tiro, buscando esse amigo ferido em combate, até inclusive a gente vai mostrar algumas fotos ali, tá? Buscando para uma área abrigada. Positivo? Claro. Tanto é verdade que acontece. Na guerra do Vietnã eu ainda tinha o DOC, o Médic, que acompanhava a patrulha. Ainda no Brasil trabalha-se dessa forma. Nos Estados Unidos hoje nenhuma equipe estava indo para o Iraque, agora não mais, mas nenhuma equipe vai para o Afeganistão sem um treinamento de atendimento para os que estão na atividade. Todo soldado americano tem um kit de primeiros socorros, que vale mais ou menos 8 mil dólares. Inclusive eles desenvolveram sangue em pó, onde eu misturo com soro numa proporção e consigo introduzir no campo de batalha. Então eles têm todo esse treinamento, toda equipe militar tem essa visão. E na parte policial, desde os anos 90 e evoluindo até hoje, toda equipe americana hoje de SWAT, seja na FBI, de polícias locais ou polícias estaduais, e ela possui ou um paramédico, no caso deles lá, um paramédico policial, ou que vai fazer o trabalho junto com a SWAT, ou um policial que treina as técnicas de paramédico e é introduzido na equipe. Ou até médicos, no caso deles lá, eles têm cursos voltados para profissionais de saúde atuarem junto com as equipes policiais. Então é essencial, hoje no Brasil, quando é que foi introduzida mais ou menos uma ideia do atendimento para o escolar tático? Através da Força Nacional, em 2003, que cada patrulha da Força Nacional tem um bombeiro, e o bombeiro tem essa missão dentro da patrulha. E algumas equipes de operações especiais de polícia, temos aqui o Jonas, que já fez parte da equipe da Rota de São Paulo, as equipes de operações especiais no Brasil, hoje, já têm buscado esse conhecimento do atendimento para o escolar tático. Muito bom. Senhores, fiquem conosco, depois do próximo bloco, mais APH Tático.